Hora do filme! Aqui tá a Carrie! E ela não só tem comida! Ela também tem o seu cachorro com ela! Não, senhora! Regras são regras! Até pros ultra-ricos! E parece que a Loli tá no mesmo barco aqui! O que fazemos? Carrie tem um plano! Loli? Aí sim! Laços de cabelo donut! Mas será que o segurança vai cair nessa? Sim! Da hora! Obrigada, senhor! Tamo dentro! Agora vamos comer! O que a Carrie tá fazendo? Ai, cara! Eu não entendo! A qualquer momento! Oh! O bolo dela parece... Bem, você sabe! Senhor segurança! Deixe-nos entrar! Ou então... Ninguém questiona uma senhora com caca nas mãos! Ai, cara! Carrie, eu não acredito nisso! E sim! Eu acho que você e seu cão tão liberando cinema hoje! Ha! Ei, meninas! E aí? Larguem a comida! Não no cinema! Trace, tem algum lanche? Ops! Ops! Ela diz! Tudo bem, então! Vai em frente! Isso dá uma ideia pra Mary! Vamos, Kate! Você tá pensando no que eu tô pensando? Estamos de volta! Agora essa é uma roupa interessante! Obrigada! Somos estudantes de arte! Diz a Kate! Ah, tá! Não pense que você pode enganar o senhor segurança nem por um segundo! Prossiga! Aí vem a B1! B2! Tô chegando! Ah! Bem, isso foi um fracasso! Talvez nem tudo esteja perdido! Kate! Você é o pão da minha alface! O pão pro meu hambúrguer! Sim! Incrível! Adicione um pouco disso... Um pouco daquilo... Tomates? Tenho bem aqui! Com um adicional de cabelo! Espero que não se importe! Aproveitem, senhoritas! Vocês ganharam essa! Melhores amigas pra sempre! Uhul! Pronto! Ah, não! Uma refeição completa pra aula? Me dê isso! Ei! Você não pode simplesmente... Alguém tá vindo! Olá, T! Vou precisar verificar se tem comida! Uhum! Só cadernos! Tudo bem, então! Você pode entrar! Aproveite a aula! Aprenda algo útil! De volta pra aquele hambúrguer? Sim, sim! Ei, meninas! Vamos ao trabalho! Quantos livros tem? Isso é tudo pra uma aula? Que espertinha! Você tinha comida nas páginas dos livros! Uau! Um hambúrguer... Já saquei onde isso vai dar! Vamos montar um hambúrguer do zero! O tomate... Sim, sim! Agora nosso outro pão! Tá aqui! Hum, hum, hum! Queijo! Perfeito! Aproveite o seu almoço maluco! Ou não! Deixa disso! Foi mal, Tracy! Alguns livros arruinados e uma barriga faminta! Não é o ideal! Ah, sim! Quase esqueci! O livro de matemática! O quê? O livro de matemática dessa menina é na real um bolo arco-íris? O que vocês fazem na escola? Isso parece incrível! Aproveite, senhorita T! Ah, cara! Arco-íris-ia! Aproveita! Hei, hei, hei! Uuuh! Camiseta maneira, hein? Posso? Ah, claro! Hum... Você acabou de pegar a maquiagem da camiseta do Tony? Que da hora! Olha ali! Ah! Ah! Que vergonha pra Melly sem maquiagem! Ideia? Hora de uma pulverização épica! Soja com naturalidade? Ei, Mary! Hi! Tchau! O horror! O espirro também serveu como removedor de maquiagem? Que conveniente! Boa! Hum... O quê? Não só é proibido maquiagem, mas também rostos bagunçados! O quê? Senhora, eu tenho o que você precisa! Demaquilante? Shhh! Lenços também? É a parada toda! Pegue meu dinheiro e leve agora! Isso que é um homem de negócios! Fiu! Mary, vamos limpar antes da aula! Estamos definitivamente na última chance com a senhorita Donovan e eu não quero saber o que acontece depois! Outro dia! Outro! Ah, oi, T! Sem comida ou bebida? Você tem alguma coisa aí? Vai nessa e confira! Ah, não! Ele encontrou! Mas o quê? Amiga, o que é isso? É uma pizza enrolada! Caracoles! Por que você achou que isso ia rolar, hein? Saia! Almoço adiantado? Acabou a pizza da T! Ela tá de volta! E não, não vai ter lanche pra você, senhor segurança! Mas, toma isso! Hã? O que é? Um tipo de mapa do tesouro! Alex tá realmente interessado nisso! Vamos lá! Aham! Ah, não! Enquanto o segurança tava distraído com esse tesouro, os alunos encontraram uma maneira de entrar com os lanches escondidos! Ah, cara! É um verdadeiro festival de comida aqui! Sério! Tão gostoso! Me pôs umas bolachas! Foi mal, cara! Você tá atrasado! Eu até que me sinto mal por ele! Enfim, de volta pras guloseimas! Isso aí! Hum, piscina, franguinho... O que poderia ser melhor? Bem, acho que se a piscina permitisse comida... Qual é? Que saco! Hum, Tracy! Pensa rápido! Agora, o que tá na sua cabeça? Ah, é só a rainha do frango frito! A Alex deveria ter pegado um autógrafo! Não acredito que funcionou! Agora sente-se, relaxe e aproveite sua alteza! Ah! Tão legal! Pessoal, olha! Rainha! Você tá soltando fumaça! Não! Literalmente! Aquelas asinhas não tiveram chance ao sol! Cachorinho leva seu trabalho muito a sério! Ele tá aqui pra salvar a rainha! Comendo suas asas! Hahaha! Bom menino! Lá se vai o almoço! E a Tracy é jogada pra fora! Em aula! Chato! Toda vez que a dona professora se vira, nós podemos comer! Só não se esqueça de não fazer isso quando ela estiver olhando! Ou então... Fiu! Você tem que ser muito sorrateira pra esse desafio! Oh yeah! Vai com calma! Ah! Depressa! Depressa! Ah não! Lowly! Foi! Pega! Você conhece as regras, não é? Não é? Ai cara! Que chato! Carrie? Com quem ela tá no celular? O guarda dela! Aí sim! O senhor segurança coloca um óculos! Que mostra como se a nossa amiga estivesse trabalhando! Podemos comer todos os docinhos que quisermos agora! Animal! Obrigada, Carrie! Você é a melhor! Uhul! Ei! Me passa aquela barra de chocolate ali! Ei! Algum doce, bebidas ou lanches? O segurança precisa verificar essa bolsa! Beleza! Vai nessa! Jess! Alguma comida ou bebida? Ele precisa verificar seus... sapatos? E eu ia chamar ele de paranóico! É como se ele tivesse um radar de doces! Próximo! Tracy substitui o sinal de proibida comida por um sinal de só saltos! Vamos ver o que vai acontecer! Segurança é só saltos agora! Estranho! Vamos ver eles! Textura estranha? Mas o que o nosso cara sabe sobre saltos? Tudo bem! Vai nessa! T passa! E agora a grande revelação! Esses sapatos não são o que parecem! Olha só! Mostra-te! Sim! Eles são 110% comestíveis! Tão gostoso! Que maneira legal de entrar com comida! Você tem a atenção de todos! Porque é preciso dizer o óbvio! Você tá comendo seus sapatos! Legal, né pessoal? Obrigada por assistir, pessoal! Novos vídeos estão saindo o tempo todo! Então não esqueça de se inscrever e apertar o sininho! Ok! Até a próxima! Assinado! Nossa Galera! Música Música E aí Tchau, tchau.